Foi lançada mais uma campanha nacional de vacinação contra a polio. A meta é imunizar a partir deste sábado mais de 12 milhões de crianças menores de 5 anos. A poliomielite é uma doença provocada por vírus que afeta o sistema nervoso e pode levar à paralisia. Até o fim deste mês, também vai haver atualização da caderneta nos postos de vacinação. O Zé Gotinha volta a trabalhar neste mês para proteger as crianças contra a poliomielite e outras doenças infantis. E para orientar os pais, foi lançada uma campanha. Com a campanha de 2015, o Ministério planeja vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, mantendo o Brasil na condição de país livre da paralisia infantil. Além disso, será uma oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação de meninos e meninas menores de 5 anos. O Ministério da Saúde vai disponibilizar cerca de 16 milhões de doses da vacina contra a polio em mais de 100 mil postos. Durante a campanha, 350 mil profissionais de saúde serão mobilizados para atender mais de 12 milhões de crianças, o equivalente a 95% do público-alvo. O Brasil não registra casos da doença há 26 anos e, em 1994, recebeu da Organização Pan-Americana de Saúde a certificação de área livre do vírus da poliomielite. No entanto, nove países da Ásia e da África apresentaram casos da doença nos últimos dois anos. Nós temos certeza que nós vamos atingir a meta de vacinar 12 bilhões de crianças, que nós vamos contar com um grande apoio dos pais, dos avós, dos responsáveis, e nenhuma criança vai deixar de comparecer a um dos postos de vacinação, levando a carteirinha e aproveitando, inclusive, para identificar se tem alguma outra vacina atrasada e aproveitar esta oportunidade para colocar em dia a carteirinha de vacinação. E no próximo sábado, dia 15, será o dia D da campanha, quando há maior disponibilidade de locais para vacinação. Os postos vão atender das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde.